Amor Estranho Amor Estranho Amor Estranho Vale a pena fazer os exames, vale a pena passar por este processo Para ter em linha de conta algumas modificações, algumas coisas que às vezes são muito pequenas Mas que podem fazer toda a diferença no nosso bem-estar diário e na nossa perspectiva de futuro E foi assim que ela me convenceu a vir e eu pensei, ok, uma falda, claro que sim, claro que vou E vim Uma vida saudável não é só uma vida que deve ser feita pela negativa, evitar isto, evitar aquilo Não, uma vida saudável é uma vida que vale a pena viver porque é boa, é intrinsecamente boa E essa vida saudável inclui uma alimentação equilibrada, inclui alguns hábitos de exercício físico Inclui o cuidado particular com a correção de alguns fatores de risco, inclui o não fumar Mas inclui também seguramente esta atitude optimista, esta atitude boa perante a vida Que seguramente também é um fator de necessidade de futuro Passei a ter, passei a fazer as coisas mais moderadamente Fazer tudo o que fazia de antes, mas de uma forma mais moderada E só lhe digo que aprendi, já com esta idade quase provecta Aprendi que as coisas feitas com a tal moderação que ainda há pouco falei Tem outro sabor, tem outro gosto, então dão de facto outro prazer Periodicamente tenho por fazer o meu check-up A profundidade depende obviamente da opinião médica Mas o check-up com um conjunto de dados Para me alertar para algum tipo de desvio que eu possa estar a ter E não há que ter medo de fazer check-ups nem vir ao médico Quanto mais não seja para ouvir a opinião do médico E alertar-nos para coisas que nem sempre estamos sensibilizados Que é mudar a nossa postura e comportamento diários Que às vezes é uma questão de pensarmos de maneira diferente E isso tem a consequência que é agirmos de maneira diferente É literalmente um livrinho de bolso em formato de perguntas e respostas Uma coisa muito prática Pretende-se que todas as pessoas que veem este tipo de doentes O possam transportar no bolso facilmente E recorrerem a ele quando tiverem alguma dúvida E lê-lo numa ponta à outra em meia hora E assim ficarem a conhecer melhor o que é este exame E como ele pode ajudar os seus doentes O meu compasso O que é o debater insatisfeito O impulso de cansaço Só tu e eu Sabemos a cor desta dança Bater do coração O que é 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 o que O que é isso?